Boa tarde, Nico! Aqui é o Marcos Robson, da Defesa Civil de Safira. Quero mandar um abraço a todos e dizer que após o desastre que ocorreu em Safira, hoje conseguimos restabelecer o sinal da TV Leste na cidade, com sinal digital, graças à ajuda da Defesa Civil Federal. Abraços, Marcos Robson, às minhas continências! Aí! Alô, Safira! Tamo junto, hein? Não me abandona, não! Tô devendo uma visita a vocês aí, hein? Valeu, viu, Marcos! Oi, Nico! Boa tarde! Esse são o João Lucas e a Isadora. Manda parabéns para o João Lucas, hoje ele está fazendo oito anos. Um dia abençoado para todos do programa. Ó o João, rapaz, completando oito aninhos. Ei, João! Tá ficando adulto, hein, garoto? Um beijo pra vocês! Próxima! Boa tarde, Nico! Gostaria de mandar parabéns pra minha mãe. Hoje é aniversário dela. O nome dela é Jus... Seria Jucília, né? Jucília. Somos do Teflotone. Um abraço pra vocês, sua equipe. Rafaela. Ô, Rafaela! Veio sem acento o nome da sua mamãe. Eu tô falando Jucília. Pela fé. Parabéns pra ela. Próxima! Olá, Nico! Manda abraço pra nós. Somos Altinópolis. Você anota mil! É a Fabiana. Tirou a foto da hora que eu tava lá com o pescoço esticado, lendo mensagem lá na Munir, ó. É, é... É, lá, Munir. Próxima! Ei, Nico! Boa tarde! Hoje estamos aqui em família. O maridão está de folga. Ligadinho no beijar. Folga! Ele tá de folga e o neném tá que dorme, hein? Ei, neném! Tá aumentando aí. Pra renovar a carteira de habilitação, tá mais caro agora, sabia? Pra tirar a carteira também. Pra tirar a carteira lá. O neném tá preocupado com isso, ó. Tá! Aí, o maridão tá de folga. Ele é o melhor marido. Ah, é? É ele que é o melhor marido? Pô, o melhor pai também é ele? E o melhor sushi man. Ele é o melhor sushi man. E que dia que ele vai fazer o sushi... O sushi... 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 Sushi man. Sushi man. Que dia que ele vai fazer ele cortar os negócios pra nós lá? Eu... Hã? Não gosta não? Nem que esse... Peixe cru. Que dia que ele vai soprar o... Põe o maçarico lá... Sashimi é o que come? E o sushi man é o que faz? Man é... Sushi man. Entendi. Manda... É... Ou come a feijoada. Manda um abraço pra ele. Essa bênção. Israel, papai da Manu e do Bernardo. Um beijo pra ele, Valquíria. Beijo pra você também, Valquíria. Família toda reunida. E é nesse lugar aí que eu vou comer o... Sashimi? Hã? Sushi e sashimi. Você já foi no Japão, Cunha? O Cunha é japonês? O que ele tá falando esses negócios? Eu vou comer esses... Esses negócios que o sushi man faz. O wasabi. O wasabi é o molho que passa, menino. O wasabi. O wasabi é o molho que... Ah, deixa eu ler minhas mensagens, gente. Que... Mike, Uramaki, Ligli, Ligará, Liguerê. Eu sei nome de negócio não, rapaz. Ligue, 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 ligue. Teu Ligue, ligue, ligue. Você conhece pão com ovo, pão com linguiça? É. Mas o sushi man vai fazer os Liguerê pra nós lá. Faz os Liguerê, Liguerá. É bom que você fala o nome pra mim. Oi, boa tarde, Nico. Tudo bom? Tudo bom. Sou a Vanilda de Itamirinha, Minas Gerais. Manda um alô pra minha família, meus filhos. Eluana, Eloá, Ezequiel, João Antônio e para o meu marido, Alex. Nós gostamos muito de assistir o seu programa. Você anota mil. Meu sonho é conhecer você. Qual sonho? Sonho fácil de realizar desse, gente? Ah, eu tô aqui facinho. Um abraço pra sua família e pro pessoal do programa. Que Deus continue abençoando você. Vanilda, um beijo pra você. Eu posso ir a Itamirinha e gritar lá na praça. Tô em Itamirinha. Fica atento no meu Instagram aí, Vanilda. Aí, quando eu fizer a localização, você vai lá me conhecer. Será um prazer. Ou você pode vir a GV também. Claro.